Bom dia, pessoal! Hoje é dia 10 de março de 2023 e eu estou aqui na obra da V4. Estou fazendo poeira aqui, estão cortando os blocos de cimento. Aí eu fugi para não pegar o pó em mim, não vir tudo em cima de mim. E o que eles estão fazendo hoje aqui? Hoje eles estão fazendo a parte do muro de dentro da piscina, já fizeram, tem a parte da prainha, eles já fizeram. E agora eles estão fazendo também o banco, que é em U, que vai ficar na prainha. Está ficando bem legal a piscina. E é só obra, só barulho de obra. Três barulhos diferentes aqui que estou escutando. Olha que vista bonita que é aqui, quando ela ficar pronta ainda vai aparecer a área verde que tem aqui no condomínio, que é super bonita. São várias áreas verdes aqui. Eu gosto bastante desse condomínio porque eu acho ele muito bonito, ele tem muita área verde. Assim como o Jardim Guarujá lá em Salto, que a gente construía, esse condomínio também tem muita área verde. Eu acho muito legal, é muito importante isso para quem vai morar. Porque você morar num lugar que tem área verde, que você pode usufruir, é muito importante. Tem outro condomínio aqui que não é desse jeito, daí não é tão legal, né? Mas deixa eu ir mostrando para vocês outras coisas. Olha, pessoal, vou passar aqui atrás para vocês irem vendo como é que está. Então, aqui é a lateral da V4. Olha como o mato já cresceu aqui atrás. Caramba, esse mato cresce. Está aqui toda a parte lateral. Agora aqui é a parte de trás. Está com o mato bem alto aqui, onde eu estou nem tanto. Mas aqui atrás, bem atrás, aqui cresceu bastante. Fecha chovido demais, né? Aí cresce bastante mesmo. Aí dá para ver aqui tanto a manta quanto a impermeabilização que a gente faz. Dá para ver a manta. Que a gente coloca no baldrame. E a impermeabilização que a gente passa também, né? Isso é importante. Olha ali tudo. Cheio de mato. Daqui a pouco o condomínio vai fazer a roçada, né? De slots. Na verdade, eles estão sempre fazendo. Só que o que acontece? Está chovendo demais. Aí cresce muito. E olha como cresceu aqui. Incrível, né? Olha, pessoal. E o condomínio está crescendo. Olha só. Casa aqui. Três casas aqui. Essa daqui também da frente. Aqui estão fazendo uma. Desse lado estão fazendo outra. Lá na frente também. Olha aqui. Olha que linda que ficou essa casa aqui atrás. Aqui também estão fazendo. Essas casas que tem aqui são umas casas que já tinham aqui que eram do terreno, né? Do antigo terreno do sítio que tinha aqui, né? Que virou o condomínio. Mas tem uma rua que passa aqui do lado e vai lá pro fundo. Também tem umas casas. Aqui é a área verde que eu falo sempre pra vocês. Que é uma área verde muito bonita. E bem grande também. Pra cá também tem área verde que eu acho bem legal nesse condomínio. Aqui também. É muito bom, né? Ter esse monte de área verde. Muito legal. Ah, eu acho que essa daqui não é. Acho que é mais pra cá. Essa daqui eu acho que é do outro condomínio que tem ali. Aí aqui uma vista da frente da nossa obra. Como que ela está ficando. E hoje não tem sol, hein? Não tem sol, mas eu bronzei do mesmo jeito a borboleta aqui. Ela é preta, mas ela tem um detalhezinho laranja. Que bonitinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Fofinha. Então aqui é a parte da garagem. Aqui é o escritório. Lavabo. A nossa sala. Aqui já dá pra ver onde vai ficar a nossa porta. Aqui vai ficar bem legal. Dá pra ver aqui a manta. Que a gente coloca no baldrame. Que é importante ter, né? Que a gente sempre faz. A gente sempre coloca. Ó. A gente não deixa sem. Aqui é a parte da cozinha. Essa portinha aqui é a lavanderia. A lavanderia não. Aqui é a dispensa. Aqui é o nosso corredor interno. Suíte 1. Com uma vista bem legal. Suíte 2. E a suíte master. Aí aqui é o closet. Banheiro da suíte master. E aqui o banheiro da piscina. Aqui desse lado. No fundo, né? Vai ser a casa de máquinas. E aqui a vista também, né? Quem deitar aqui na cama. Porque a cama a gente sempre. Imagina que vai ficar aqui. Quem vai deitar na cama. Consegue até ver a piscina. Olha que legal. Vamos. Vamos lá. Vamos. Quero ver. Visto. 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 P тот. Então é isso, pessoal. Por hoje é essa a atualização da nossa obra. Obra que segue, piscina que cresce. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Se estiverem gostando, não esqueçam do like. Deixem comentários também. Se alguém quiser comprar essa casa, é só falar comigo. Tá bom? A V4 está à venda. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.